Logo você? Eu tô brigado com a mulher e você não sabe nem eu Fui, partiu a ordem, é o Irineu Fui, partiu a ordem, é o Irineu Fui, partiu a ordem, é o Irineu Tô brigado com a mulher e você não sabe nem eu Fui, partiu a ordem, é o Irineu Ui, partiu a ordem, é o Irineu Ui, partiu a ordem, é o Irineu Irineu